Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Masterline, especializado no teste de Covid-19. E olha só a outra pergunta. Eu gostaria de colocar uma prótese de silicone. Quais são as opções? E qual a incisão deixa a cicatriz menor, ou seja, menos aparente? Pois é. Doutor Saulo, cirurgião plástico, responde para todas as mulheres que têm esse sonho, né? Boa tarde, doutor Saulo. Boa tarde, Maíta. Obrigado por esse convite. Maíta, em relação às próteses de mama, nós temos vários tipos de prótese, certo? Nós temos as próteses classificadas pelo conteúdo, que elas podem ser salinas e elas podem ter um silicone gel. Elas podem ser classificadas pelo invólucro, certo? Que elas podem ser próteses com um invólucro de poliuretano ou elas podem ser com um invólucro de silicone liso, silicone texturizado, silicone nanotexturizado, certo? Elas podem ser classificadas pela forma, certo? Que são as próteses redondas, existem as próteses anatômicas, certo? E existem as próteses também que são classificadas dependendo do seu perfil, da sua projeção e do seu diâmetro, que são as próteses de perfil baixo, moderado, alto e super alto. Quanto ao acesso, isso é individual, certo? Porque nós podemos colocar a prótese conjuntamente em uma cirurgia, uma cirurgia de abdômen, abdômenoplastia, podemos colocar já pelo próprio acesso abdominal. Pode ser colocado pela axila, pode ser colocado pela via periareolar, ela pode ser colocado também pelo suco inframamário, certo? Hoje, a maioria dos cirurgiões plásticos, eles optam pelo suco inframamário. É a minha principal escolha e é uma forma mais, que eu vejo assim, mais segura de você não ter aborrecimento se você tiver uma cicatriz. Essa até faz parte da técnica do Fast Track Recover, né? Que eu faço, que é aquela técnica de recuperação rápida, né? De 24 a 72 horas, certo? Porque é um local que nós conseguimos fazer uma sutura em vários planos. Então, faz com que, além disso, nós usamos uma cola na cicatriz cirúrgica, isso faz com que se ganhe muito mais resistência na hora da movimentação precoce do paciente, ok? Então, é isso aí que nós temos para expor, entendeu? E se qualquer dúvida que aparecer aí, nós estamos à disposição, ok? Um grande beijo, tá? Estamos à disposição. Obrigada pela participação, doutor Sal.